até mim e até você Mãe do Cristo total é nesta qualidade que ela está presente com os dozes com o seu coração ácidos na oração na hora dos últimos tempos que o Espírito Santo inaugura na manhã de Pentecostes com a humana manifestação da igreja irmãos estamos fechando o mês de Maio com chave e ouro celebramos Pentecostes ontem celebramos Corpus Christi e hoje celebramos a visitação da Virgem Maria a sua irmã Isabel fecha os seus olhos agora para a gente encerrar você sabe como é o ponteiro qual é a chave acabou a porta e eu queria que você desse a Virgem Maria agora o comando para que ela visitasse todos os cômodos da tua casa aquela situação difícil aquela tribulação aquela conta que você já desesperado para pagar pede a Virgem Maria agora eu consigo pede a Virgem Maria que ela adentre que ela é possível pede a ela que ela entenda agora as tuas necessidades Mãe 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 Para nós és doce, Mãe de Deus. Mãe igreja, Mãe peregrina, Mãe peregrina. Para nós és doce, Mãe de Deus. Irmãos, para finalizar, sejamos como a Virgem Maria, a mulher da oração, a mulher da palavra, a mulher da oração, da obediência, do amor de toda a terra. Se fomos fiéis e se esperamos da Virgem Maria, veremos os milagres e os frutos acontecerem na nossa vida. E deixa eu dizer para vocês, procuremos a confissão. Procuremos nos confessar. Procuremos nos reconciliar com Deus para vivemos esse mistério de amor, um e primo, que a Virgem Maria nos ensina. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós és doce, Mãe peregrina, Mãe peregrina. Mãe peregrina, Mãe peregrina, Mãe peregrina. diante da veneração e desta visitação de Nossa Senhora ela tem nos visitado em meio às alegrias e em meio às dificuldades coloquemos cantando o som de imagem e em meio às alegrias e de nós pecadores senhora da concentração a mudança e sorrisos de todos os dias Música